Você já notou o crescimento dos atacarejos? É, são aquelas lojas onde o consumidor pode comprar tanto no atacado quanto no varejo. E olha só, só no ano passado esse segmento registrou um aumento de 11% no Brasil e tem conquistado cada vez mais o interior. Carrinho cheio e os olhos atentos às promoções e oportunidades de gastar menos. É assim que a Evelyn simplesmente abandonou super e hipermercados e agora só faz as compras do mês nos atacarejos. Aqui eu acho bem mais coisas do que em outros supermercados. Sai mais em conta para o bolso, é muito mais barato. E não foi só ela que fez essa troca não. Atraídos pela proposta de comprar mais e pagar menos, muitos consumidores estão aderindo a esse tipo de comércio. O preço e a variedade, né? Tem muita variedade. Pela opção de marcas, né? Tem mais marcas, né? Do que no mercado de bairro, assim, você tem mais opção. As prateleiras são maiores e mais simples. Basicamente a diferença entre os atacarejos e os supermercados tradicionais, além do carrinho, que é bem maior, o preço. Como esse segmento compra em grande escala, o preço praticado acaba sendo mais atrativo. Segundo uma empresa que realiza pesquisas de mercado, os atacarejos cresceram 11% no Brasil em 2017, três vezes mais que os supermercados, e movimentaram R$ 48,4 bilhões em vendas para o consumidor final. Em São José do Rio Preto são quatro, e só nesse ano foram inauguradas duas lojas. É um mix diferenciado, né? Porque a gente consegue comprar em grandes volumes, e tem o diferencial do preço para o nosso consumidor, tanto transformador e tanto para o varejo, que é o cliente final também. Para este economista, a crise econômica tem feito o brasileiro mudar a forma de consumo e buscar preços mais atrativos. Os atacarejos conseguem preços melhores, então é claro, o foco hoje é preço. Então o consumidor vai procurar lugares onde ele consegue comprar mais com menos dinheiro. Mas apesar das vantagens do leve mais e pague menos, fica o alerta, nem sempre encher o carrinho é sinônimo de economia. Quando o preço está menor, a gente tem uma tentação maior a comprar. Então a gente acaba lotando o carrinho de coisas que a gente talvez não precisaria no momento.